Salmo responsorial 50, 51 O Senhor criar em mim um coração que seja puro Criar em mim um coração que seja puro Daí-me de novo um Espírito decidido Bom Senhor, não me afastei de Vossa força Nem retire de mim o Vosso Santo Espírito Daí-me de novo a liga de ser salvo E confirmai com o Espírito generoso Ensinarei Vos caminhos pecadores E para Vós se voltarão os transviados Pois não são de Vosso agrado os sacrifícios E se oferta uma loucaxa registar E o sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis um coração arrependido E até mesmo com o Espírito Obrigado.